O assunto agora é alimentação saudável, porque a agricultura urbana promove a alimentação saudável, melhora do clima e economia no bolso. E as experiências se multiplicam nas cidades. No centro de Porto Alegre, por exemplo, terraços abrem espaço para legumes, frutas e verduras em meio ao concreto. As banheiras dos apartamentos subiram para o terraço, ganharam uma função comunitária. Verduras, temperos e ervas medicinais se espalham pelo nono andar desse prédio. Um refúgio para quem vive no burburinho do centro de Porto Alegre. O cultivo é sem agrotóxicos. O Fernando explica que o sistema utilizado aqui é o hidropônico. Estufas protegem as mudas da poluição. Tubos de PVC e reservatórios são usados na nutrição das plantas. Existem bombas de água que trazem as águas com nutrientes. A gente utiliza essas esponjinhas que são feitas com fibra de coco, que daí elas seguram a raiz das plantas e também seguram a água. Elas passam do berçário e depois, conforme vão se desenvolvendo, vão passando para as outras mesas, para cada uma ter o seu tempo de maturação até ficar pronto para a gente conseguir consumir. No edifício moram cerca de 100 pessoas. Já foi um prédio público. Andares que por anos ficaram fechados. Na década passada, famílias ocuparam o local. Nesse assentamento urbano, a horta faz parte da rotina dos moradores de compartilhar o que produzem. Quem ajuda a plantar pode consumir os vegetais. O excedente é vendido para o comércio local. A experiência atrai moradores de outras comunidades. O pessoal daqui também está dando aulas de como ter uma horta urbana para outras comunidades aqui da Grande Porto Alegre. A Maria Helena está aprendendo a fazer a horta. Maria Helena, tu és lá de Gravataí, tem uma comunidade e o pessoal aqui está ensinando como fazer a horta. Estou aqui aprendendo para poder levar lá para a minha comunidade. Outro estilo de vida, começar a comer melhor. Depender menos da agricultura em grande escala, seus insumos sintéticos e o alto custo de produção que encarece a compra do consumidor. Evitar o desperdício que enfraquece a segurança alimentar. A agroecologia urbana é uma questão de sobrevivência, diz esse professor. Essa é uma tendência nos grandes centros urbanos europeus e norte-americanos e também em grandes centros da Ásia. onde se procura usar todo o recurso de conhecimento tecnológico que se tem para aproveitar esses espaços. É, para respirar e se alimentar melhor, as cidades precisam sim de mais telhados verdes.